Mais uma vez falando aqui a respeito das queimadas e toda a consequência, não é? Quando a gente fala sobre as queimadas, não é apenas a questão ambiental e não é considerada apenas, não é? É a grande questão, envolve os pantaneiros, as pessoas que vivem daquela região, envolvem os animais que seguem sofrendo aí com as queimadas e, claro, devastando o Pantanal e outras regiões do estado. Após enfrentar aí um longo período de estiagem, a chuva chegou, não é? Aqui em Cuiabá e também em alguns municípios. O que seria um alívio acabou causando, gente, outros problemas. Dessa vez, aos animais que vivem no rio. Imagina só, no final de semana, na cidade Nova Nazaré, a chuva transportou, olha, imagina isso, em massa as fuligens e os restos de materiais queimados pelos incêndios florestais na região para os rios locais e também causou aí a morte de várias espécies de peixes. Acompanhe. Nas primeiras chuvas, a água transporta para os rios esse material que ficou depositado muito tempo no solo e também as cinzas, né? E o que você tem nesse material? Você tem matéria orgânica, você tem fosfósforo, nitrogênio, que são compostos que vão retirar o oxigênio da água e aí causar a mortandade de peixes. Isso se agrava com a retirada da mata ciliar ou a queimada da mata ciliar, que provavelmente deve ter acontecido aí. Porque a mata ciliar, ao longo dos rios, ele protege os rios justamente desse escoamento de material que pode entrar na água, né? E tudo indica que teremos essa situação também aqui na nossa região dos rios formadores do Pantanal, na bacia do Cuiabá, do Paraguai, né? Com essa extrema estiagem que estamos tendo e com as queimadas também que tivemos, inclusive na mata ciliar desses rios. E é justamente por isso que a gente bate nessa tecla, não é? Na questão de se ouvir o homem pantaneiro, de ouvir o que acontece com as pessoas que vivem na região, para evitar esse ciclo, não é? De total devastação. Justamente por isso, a gente acaba percebendo aí toda a problemática que acontece relacionado a essa situação envolvendo o Pantanal, envolvendo o homem pantaneiro, não é? As pessoas que vivem ali naquela região. Essa é a principal dúvida, a principal situação que envolve essa situação. Justamente por isso que ouvindo quem vive ali na região, quem consegue, quem sabe exatamente o que acontece, aliada à tecnologia, aos investimentos do governo do Estado, do governo federal, a gente poderia evitar uma série de situações, mortes de animais, as pessoas nessa situação. Agora os peixes, os rios sendo sacrificados também por esse acontecimento. Então tudo isso poderia ser evitado. Não há remédio agora. É justamente por isso que se deve prevenir. Porque as multas, se são cobradas e se forem de fato pagas, não vão trazer de volta. Não conseguem trazer a natureza de volta, os animais de volta, a situação para quem vive disso e vive no Pantanal.